Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que estou muito feliz de gravar, que é sobre um dos meus assuntos favoritos, que é a Revolução Francesa. Estou finalmente refazendo o meu vídeo de anos atrás, que é o Resumo de História. E hoje eu quero ajudar você que tem alguma prova, algum trabalho, ou que simplesmente queira entender como foi esse processo, que é super importante. É o marco do início da história contemporânea. Foi uma coisa que mudou toda a história do Ocidente, toda a história da humanidade, influencia diariamente a nossa vida, que é a Revolução Francesa. Então, eu espero que o vídeo de hoje possa te ajudar no que quer que você esteja precisando, que possa te elucidar, que você possa aprender uma ou duas coisinhas e entender um pouco sobre o mundo que a gente vive hoje, entendendo esse fenômeno que a gente vai estudar agora. E a única coisa que eu tenho para pedir antes de começar o vídeo é... Primeiramente, se você gostou do vídeo, já dê um mi piace, já dê um like no vídeo, porque ajuda muito na divulgação, ajuda muito porque o vídeo dá muito trabalho para fazer. E a segunda coisa que eu tenho para pedir encarecidamente é... Veja o vídeo até o final. Porque a Revolução Francesa é um assunto que é muito simples, mas é cheio de complicações. Então, no final do vídeo, eu vou fazer uma linha do tempo, falando as datas dos acontecimentos e resumindo tudo, né, fio por fio, para você realmente entender de verdade a Revolução Francesa. Então, veja o vídeo até o final para pegar a linha do tempo, ou então pule o vídeo para pegar todos os dados, tudo anotadinho certinho, e não perca realmente, porque a linha do tempo é uma coisa que vocês têm me pedido muito para fazer no final dos vídeos e agora eu estou atendendo. Inclusive, quem quiser também pode me seguir no Instagram, porque hoje, o dia que esse vídeo está saindo ao ar, eu estarei postando lá também a minha linha do tempo para quem quiser tirar print, para quem quiser copiar e guardar no celular, vou estar postando lá também. Então, muito bem, vamos começar a entender a Revolução Francesa. Primeiramente, o que foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi um movimento que começou... Eles dizem que começaram, né? A gente considera que começou em 1789, no século XVIII, na França, obviamente, e foi um movimento revolucionário que tirou da França um regime absolutista, uma monarquia absolutista, e instaurou a República na França, né? E não só isso, mas vocês vão ver. A monarquia na França vai votar, depois a França vai virar o Império, muitas complicações. Mas a importância da Revolução Francesa é justamente isso, porque a partir do movimento da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, de igualdade, direitos civis, todos esses ideais que a gente tem até hoje vão aparecer. Vão ser na Revolução Francesa que essas ideias vão começar a fazer parte da nossa vida, e a Revolução Francesa vai influenciar vários movimentos. Vai influenciar, por exemplo, desde a independência dos Estados Unidos, até coisas que aconteceram aqui no Brasil, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira e vários outros movimentos. Então, a Revolução Francesa é muito importante para a gente entender não só a história da França, mas também toda a história do Ocidente, aí, a partir do século XVIII. Então, essa é a importância da Revolução Francesa. E, como eu falei, a Revolução Francesa é um movimento muito simples, é um conteúdo simples, mas cheio de picuinhas, né? A Revolução Francesa tiveram várias constituições durante a Revolução, várias pessoas... Eu vou falar para você exatamente quais nomes são mais importantes para você memorizar, quais datas são importantes para memorizar, mas uma coisa importante é... Essa é justamente a importância da linha do tempo que eu vou fazer no final do vídeo. A gente considera que a Revolução Francesa ocorreu entre 1789, que foi a Queda da Bastilha, vou contar isso tudo para vocês, até 1799, que foi quando Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado e tomou o poder da França. Então, todo esse movimento gigantesco aconteceu em apenas 10 anos. E é por isso que vocês têm que prestar muita atenção para não perder nada que vai acontecer nesse vídeo. Mas então tá, começando. Antes mesmo de a gente entrar na Revolução Francesa, a gente tem que entender o que estava acontecendo na França antes da Revolução. Por que as pessoas, por que os franceses se revoltaram, por que os franceses estavam querendo tirar aquele governo do poder? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a França antes da Revolução estava vivendo o chamado Antigo Regime. O que é o Antigo Regime? É justamente uma Monarquia Absolutista. Para quem não lembra, para quem nunca estudou, Monarquia Absolutista é um regime onde tem um rei, uma família real, né? No caso da França, eles tinham uma sucessão de reis, que estavam lá no poder até a morte, aquela coisa toda, né? O poder passava de pai para filho. E Absolutista, justamente porque os reis da França tinham todo o poder. Eles não tinham nenhuma Constituição, né? Nenhuma lei que refreasse, que tivesse algum limite para os poderes deles. Eles governavam tudo. Eles governavam o poder legislativo, executivo, judiciário, toda aquela situação, né? Apesar de que não haviam leis, mas todo o poder estava na mão do monarca. E isso tudo pode ser muito bem resumido na famosa frase que o rei Luís XIV, francês, inclusive, falou que é o Estado sou eu. Para quem já estudou Absolutismo, já ouviu essa frase com certeza. E essa frase, ela resume muito bem o que é, né? Porque o rei, ele tinha todo o poder, ele não tinha limitação nenhuma. Ele mandava em tudo, em todo mundo, e ele podia fazer o que ele quiser. E outra característica super importante é que a França, além de estar vivendo uma monarquia absolutista, ela tinha uma sociedade que a gente chama de sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade dividida em classes, onde as pessoas não conseguem alterar a sua classe social. Então, assim, a sociedade era basicamente dividida entre a nobreza, o clero, né? Que é o pessoal da igreja. A França, nessa época, era católica. E o que a gente chama de Terceiro Estado, né? Que era o povo, a maior parte da população. E eu nem preciso dizer que a maior parte da população fazia parte do Terceiro Estado. Eram pobres e eles não tinham direitos. Então, essa era a sociedade estamental. Porque se uma pessoa, por exemplo, nasce um camponês, ela vai morrer um camponês. Ela não tem possibilidade nenhuma de mudar de classe social, de mudar a distância, de melhorar de vida, digamos assim, né? De se tornar, por exemplo, um membro da nobreza e vice-versa. Se eu nasci nobre, eu vou morrer nobre. Eu vou nascer, viver uma vida toda cheia de privilégios, e meus filhos também vão ter esses privilégios e tudo mais. Então, é por isso que é uma sociedade estamental, porque ela é dividida muito claramente. Dá para você ver muito bem a divisão social entre as pessoas. E essas pessoas não podiam mudar de classe social, não tinha ascensão social. Outra coisa super importante da gente entender também sobre a França é que ela estava sob grande influência dos ideais iluministas. Para quem já viu, é um vídeo antigo, mas vale a pena assistir o meu vídeo de iluminismo. Vocês, com certeza, já ouviram falar desse movimento, né? Que foi um movimento de ideias, né? Uma corrente de ideias que começou aí na Europa alguns séculos antes e estava bombando com tudo na França, né? Então, assim, a ideia da divisão dos três poderes, por exemplo, do Montesquieu, os ideais do Voltaire, os ideais do Rousseau... Vários pensadores que estavam começando a pensar contra o antigo regime, várias ideias diferentes de política, várias ideias sociais, a ideia de igualdade que estava começando a nascer. Então, assim, é muito importante a gente se lembrar que a França, ao mesmo tempo que ela estava vivendo uma grande crise, muitas pessoas estavam começando a olhar para o iluminismo, as ideias iluministas estavam bombando muito na França. E isso vai ser, obviamente, muito importante para a Revolução Francesa. E a parte mais importante da gente entender sobre a França antes da Revolução Francesa é justamente a crise econômica gravíssima que a França estava vivendo. O grande problema que motivou as pessoas a lutar contra a política francesa foi justamente isso. A França estava vivendo uma crise econômica e uma crise gravíssima. Primeiramente porque a França, alguns anos antes, já tinha se envolvido em uma guerra contra a Inglaterra chamada Guerra dos Sete Anos, não precisa memorizar, mas foi uma guerra que custou muita gente, custou muito recurso para a França, foi algo que deixou a França numa crise e a França ainda perdeu a guerra. Além disso, a França ajudou os Estados Unidos na sua guerra de independência, né? A França enviou homens, enviou exército, enviou recursos para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos estavam lutando pela independência da Inglaterra. E isso também quebrou bastante a França, né? Apesar de que os Estados Unidos saíram vitoriosos disso tudo, como a gente sabe. Outro problema gigantesco que o Estado francês estava passando eram os altos gastos que ele tinha, porque assim, como vocês sabem, a nobreza francesa, que era uma nobreza que a gente chama de parasitária, porque eles não geravam recurso nenhum, eles não trabalhavam, eles não geravam nenhuma renda, nenhum lucro, além de que eles não pagavam impostos, a gente vai falar disso depois, eles geravam muitos gastos, porque era o Estado francês, o país que sustentava toda essa nobreza, que sustentava o clero, que sustentava o rei, e assim, gente, eu não preciso nem dizer, o rei morava no Palácio de Versalhes, aquele palácio gigante, vivia com todo o luxo, comia do bom e do melhor, usava roupas caras, todo tipo de coisa. Então, um problema muito grande é que o Estado gastava muito dinheiro sustentando muitas pessoas, sustentando esse estilo de vida caro da monarquia, principalmente da nobreza também, e assim, era aquela coisa cheia de pompa, sabe? Quem já viu filmes que tratem sobre a Revolução Francesa, principalmente um filme que eu gosto muito, recomendo para quem tiver tempo, porque o filme Maria Antonieta consegue ver claramente como que esse luxo, né, que as pessoas viviam, as pessoas nobres viviam na época da Revolução Francesa, como que ele gerava um gasto altíssimo, muito difícil de pagar. Então, isso foi um problema também, além do maior problema de todos, que era a dificuldade de arrecadação. Por quê? Porque o clero e a nobreza não pagavam impostos, e esse foi o maior problema que o Estado passou. Porque como que eles vão ter dinheiro para se sustentar, para pagar os prejuízos da guerra, para ajudar a população e tudo mais, se grande parte da população não paga impostos, né? Se só as pessoas muito pobres estavam pagando impostos, e as pessoas ricas, que eram sustentadas pelo governo, não pagavam. Então, esse foi um problema enorme, além de que, para piorar a situação que já estava ruim, um pouco antes da Revolução Francesa, alguns anos antes, teve uma crise de fome, porque teve um período de seca muito grave lá na França, então os camponeses, né? O pessoal que vivia da sua produção agrária e tudo mais, tiveram um problema muito grave de fome, porque foi um problema geográfico mesmo, climático, afetou, e a França entrou em um momento de grande fome, um momento muito ruim para a economia também. Além, obviamente, do desemprego, que já era um problema na França. E também, esqueci até de comentar, a França ainda tinha vários resquícios do feudalismo. Vocês lembram do feudalismo? Aquele negócio da Idade Média, que a Idade Média já acabou, tem alguns séculos, mas a França continuava com vários resquícios do feudalismo, principalmente camponeses pagando vários impostos feudais, as terras concentradas nas mãos de muitas pessoas. Então, assim, a França já estava num buraco, estava num buraco muito fundo, estava numa situação muito ruim, ainda entrou a situação na fome na França. Então, a gente pode resumir todos os motivos que levaram à Revolução Francesa nisso. Primeiramente, a crise econômica gravíssima, porque muita gente não pagava impostos, tinha dificuldade de arrecadação, os camponeses estavam passando fome, todos os problemas externos, a França estava endividada, tinha se envolvido em várias guerras, a política não estava se rendendo sozinha, estava tendo todos esses problemas, e, obviamente, a população não estava satisfeita. E o rei da França, o Luís XVI, também não estava satisfeito com aquela situação, tanto que ele queria fazer algumas reformas, né? Eu não sei se vocês se lembram do iluminismo, mas tem um negócio do iluminismo chamado despotismo esclarecido, que foram vários monarcas absolutistas que usaram algumas ideias do iluminismo para fortalecer o seu poder. Porque, assim, em geral, a gente pode dizer que as ideias do iluminismo eram contra a monarquia absolutista. Muitos iluministas, inclusive, eram republicanos. Mas muitos monarcas da Europa, naquela época, usaram as ideias do iluminismo para melhorar o seu governo e continuar no poder. Então, o objetivo do Luís XVI era ser justamente isso, era ser um déspota esclarecido. Ele queria melhorar o Estado francês, melhorar essa situação da crise e tudo mais, só que, obviamente, sem perder o poder dele. Então, veio de iniciativa dele convocar uma reunião com a chamada Assembleia dos Notáveis, né? Convocar o clero e a nobreza para fazer uma reunião e discutir justamente a situação dos impostos. Então, em 1787, o rei Luís XVI chamou o clero e a nobreza, chamou aí uma conferência para discutir justamente essa questão, para ver se a nobreza e o clero estariam dispostos a começar a pagar impostos, né? Para melhorar a situação econômica da França. Mas o Luís XVI estava colocando fé demais desse pessoal, e assim, o clero e a nobreza não estavam nem um pouco a fim de perder os seus privilégios, então, acabou que essa reunião não deu em nada. Mas, como a situação estava muito crítica na França, né, ele continuou insistindo nisso, e um ano depois, em 1788, ele fez a chamada Reunião dos Estados Gerais. Ele convocou os Estados Gerais, os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro Estado, para discutir isso mais uma vez. E qual foi essa reunião dos Estados Gerais, né? O que aconteceu nisso? Ele chamou os representantes do primeiro Estado, que é o clero, do segundo Estado, que é a nobreza, e do terceiro Estado, né, que é o povo, para discutir justamente essa questão dos impostos, para discutir coisas que poderiam mudar para melhorar a situação da França. Só que vários problemas aconteceram. O primeiro deles é que, assim, ele convocou os Estados Gerais, só que eles iam discutir, obviamente, a questão econômica da França, e iam votar em medidas para fazer. Só que o problema era que eles iam, obviamente, nessa reunião discutir e votar medidas para mudar o rumo da França, para melhorar a situação da França. Só que o voto era por Estado. O voto não era por pessoa, não era cada pessoa que contava o voto. Era cada Estado que contava um voto. Então, o voto do clero era um voto, o voto da nobreza era outro voto, e o voto do terceiro Estado, né, da população em geral, era outro voto. E, nisso, acabou que não deu em nada, porque o clero e a nobreza se juntaram e acabaram vencendo a votação, apesar da população ser a maior parte da França, do pessoal do terceiro Estado ser a maior parte da França. Então, acabou que já não deu em nada, mas ainda assim o rei Luís XVI ficou com muito medo, porque ele conseguiu ver o tanto que o pessoal estava insatisfeito com o governo dele, e ele decidiu dissolver aquela reunião, acabar com aquela reunião, mesmo sem ter dado em nada. E aí começa a complicação, e é muito interessante a gente pensar nisso, porque o movimento que deu fim ao absolutismo na França começou justamente por causa da teimosia dos nobres, né, que acabaram perdendo seus privilégios. Então, por causa da teimosia deles, eles mesmos acabaram se prejudicando, e também porque o rei estava com muito medo de perder o seu poder. Então, o rei dissolveu a Assembleia, só que o pessoal do terceiro Estado, que estava lá, né, a galera representando a população em geral, eles ficaram, obviamente, muito revoltados, muito bolados, né, que isso tudo tinha acontecido. E eles fizeram o chamado juramento da sala do jogo da Pela. O que aconteceu? O pessoal do terceiro Estado foi lá, mandado embora, né, da reunião, todo mundo foi mandado embora da reunião, e a galera do terceiro Estado foi para essa sala de jogo de Pela. Pela é um tipo de tênis, né, o tênis do século XVIII aí que eles jogavam, é um esporte de raquete. E eles foram justamente para essa quadra e fizeram o juramento de que eles não sairiam dali até a França ter uma Constituição, que eles não desistiriam até a França ter uma lei que limitasse o poder do rei. E esse era justamente grande parte do problema, porque um dos motivos que o rei dissolveu a reunião que ele tinha convocado é porque ele viu que não só o terceiro Estado, mas também a nobreza e o clero queriam diminuir o poder do rei, porque a nobreza e o clero queriam participação política também. Então, o rei ficou com medo, dissolveu a Assembleia, mas o terceiro Estado fez esse juramento. Falaram que não, que eles não iam desistir até a França ter a sua própria Constituição, que se tornou então a Assembleia Constituinte. Essa galera aí que se juntou para fazer o juramento, eles se transformaram numa Assembleia para criar uma Constituição e a partir daí eles vão começar a trabalhar no que vai se tornar a primeira Constituição na França depois da Revolução Francesa. E isso tudo em 1789. E nisso tudo, gente, eu não preciso nem falar, mas não só o pessoal que fez o juramento do Jogo da Pela e depois se transformou em Assembleia Constituinte, mas também a população comum estava todo mundo muito injuriado, estava todo mundo muito insatisfeito com a situação. E aí vai começar o fenômeno chamado grande medo. Observação importante, não confundam grande medo com o terror. O terror vai acontecer mais para frente, mas agora a gente vai ter o fenômeno do grande medo. O que é o grande medo? O pessoal, os camponeses da França, o pessoal que estava lá no interior da França, começou a se revoltar, principalmente contra os seus senhores, contra os grandes proprietários, começaram a se revoltar e ou queimar tudo, estragar tudo, fazer revoltas, insurreções, todo tipo de coisa para demonstrar realmente a sua insatisfação. E foi chamado esse período justamente de grande medo, porque muitos nobres fugiram ou para o interior da França ou para outros países, justamente com medo de toda essa situação, de toda a maior parte da população estar se revoltando contra eles e fazendo coisas e ameaçando o poder deles. Então, por isso, ficou chamado de grande medo. E aí, nesse contexto, vai acontecer uma coisa super importante que vocês têm que se lembrar, não pode esquecer, isso vocês têm que decorar, que vai ser a Queda da Bastilha. A Queda da Bastilha, em 1789, foi um movimento que a gente, os historiadores, consideram que foi realmente o início da Revolução Francesa, o pontapé inicial da Revolução Francesa. O que foi a Queda da Bastilha, né? A Bastilha era uma prisão, uma torre mesmo de uma prisão antiga, que inclusive nem estava sendo usada, que o pessoal tomou, inclusive os sansculottes ajudaram nisso, a gente vai entender quem eles são, que o pessoal da França que estava revoltado com a situação tomou em protesto, eles tomaram posse dessa prisão antiga chamada Bastilha. E qual que foi a importância, né? Porque se a prisão não estava nem sendo utilizada, qual que foi a importância disso? A importância foi que a Bastilha, essa prisão, ela era um símbolo do absolutismo, ela era um edifício muito importante, que era o símbolo da monarquia. Então, tomar a Bastilha não significou simplesmente, ah, nós conquistamos esse edifício, nós conquistamos essa torre. Não, nós derrubamos um pedaço do absolutismo, nós estamos indo contra o absolutismo. Então, a Queda da Bastilha, ela vai ser importante justamente por causa desse símbolo, porque a partir daí começa a luta contra o absolutismo dentro da França. E uma classe de pessoas que eu mencionei agora, que são muito importantes, não só para a Queda da Bastilha, mas agora que vão ser fundamentais para toda a Revolução Francesa, são os chamados sansculottes, né? Quem são esses sansculottes? Esse nome vocês vão ter que decorar. Os sansculottes são pequenos comerciantes, trabalhadores urbanos, gente normal, digamos assim, pessoas comuns que lutaram, que foram assim, digamos que foram o motor da Revolução. Pode chamar dessa forma, né? Que foi a maior parte das pessoas que lutou, que deu o sangue mesmo, que deu a vida pela Revolução, foram os sansculottes. Os sansculottes eram chamados justamente de sansculottes, justamente por causa da classe social deles, né? Porque sansculottes, em francês, significa sem calça, porque eles eram trabalhadores comuns, pessoas comuns que não usavam uma calça justinha, aquela calça que aparece nos filmes mesmo, aquela calça da nobreza, que parece uma bermudinha. Então, eles eram chamados de sem calça, justamente porque eles não usavam as roupas chiques que a nobreza usava. Então, os sansculottes vão aparecer pela primeira vez agora na Queda da Bastilha, e eles vão ser importantes pelo resto da Revolução Francesa, porque todo o movimento, eles vão estar lá. Vai ter a Queda da Bastilha? Eles vão estar lá. Vai ter todos os outros levantes contra o absolutismo? Eles vão estar lá. Vai ter o Diretório, vai ter a Convenção? Eles vão estar lá. Então, os sansculottes vão ser muito importantes. A partir de agora, eles vão ser o arroz mesmo da Revolução Francesa, o motor da Revolução Francesa, não se esqueçam desse nome, os sansculottes. E a partir daí, a partir da Queda da Bastilha, a partir de todos esses movimentos, a partir do grande medo, vai começar, de fato, a Revolução Francesa. A galera, não só os sansculottes, mas todo o povo aí que estava lutando por mudanças, que depois a gente vai dividir entre jacobinos e girondinos, vão começar a fazer mudanças de verdade na França. Aquela Assembleia Constituinte da galera do jogo da pela, do jogo de tênis, eles começaram a abolir as leis feudais que ainda tinham na França, né? Os direitos feudais que ainda tinham na França. Eles começaram a fazer algumas reformas econômicas e eles aprovaram a importantíssima, essa vocês têm que se lembrar, declaração dos direitos do homem e do cidadão. Essa declaração vai ser importante não só porque ela já começa a fazer grandes reformas na França, mas porque ela também vai ser um marco do início dos direitos civis, né? Se hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem vários direitos de ir e vir, de liberdade de expressão, de várias coisas, né? Direitos individuais, tudo isso começou com a Revolução Francesa. Então, é importante a gente entender. O que foi, basicamente, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão? Foi um documento, né? Contra a sociedade do antigo regime, que ia contra esse governo que estava na França. Ele era inspirado no iluminismo e nos ideais liberais. Ele dividiu os poderes na França, né? Agora não é o rei que vai dominar tudo. Agora tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, que são separados. Isso é o ideal iluminista, inclusive, né? De separar os poderes para que não fique uma pessoa dominando tudo e ela abuse do poder, e também para que um poder refreie o outro. Isso é uma ideia de um cara chamado Montesquieu, que é um cara do iluminismo também, muito importante, um francês muito importante. Ela colocou também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela trouxe essa ideia das liberdades individuais, né? O direito de ir e vir, o direito à liberdade de expressão, o direito, por exemplo, a você ter as suas coisas, né? Ter a sua propriedade, a você não ser obrigado a nada que não esteja na Constituição, sabe? Direitos muito simples, que hoje a gente tem como garantir o que nasceram na Revolução Francesa. Então, muito, muito importante. E além disso, né? Essa Declaração também garantia a propriedade privada para as pessoas. Além de dar também um direito muito interessante, que era o direito de resistir à tirania e à opressão. O que que é isso? Isso significa que agora as pessoas na França, quando elas se depararem com algum regime, alguma política, alguma pessoa que as oprima, que seja tirânico, que seja uma pessoa má, digamos assim, a pessoa agora tem o direito de resistir, a pessoa tem o direito de se revoltar, a pessoa tem o direito de ir contra essa situação que não agrada. E isso também é um ideal iluminismo. E também, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França vai começar a se lutar pela igualdade. A questão da igualdade é uma questão muito importante, tanto que depois da Revolução Francesa, né? A bandeira da França, que é a bandeira que a França tem até hoje, ela tem três cores. Que são o azul, o branco e o vermelho, que são cores que simbolizam justamente a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Que vão ser aí os três, digamos, os três conceitos, os três marcos assim, os três pilares da Revolução Francesa. E o conceito da igualdade vai começar a nascer agora. Por quê? Igual eu falei, a França, ela vivia uma sociedade estamental, né? As pessoas, elas nasciam numa classe social e não podiam mudar. Agora, com o conceito de igualdade, isso vai diminuindo aos poucos. E vamos pensar, aqui no Brasil, existe gente nobre? Existe visconde? Existe condessa? Existe barão? Existe isso no Brasil atualmente? Não. E de onde veio essa ideia de acabar com o Instituto de Nobreza? Veio da Revolução Francesa. Então, assim, só um exemplo para vocês verem como a Revolução Francesa influenciou aqui no Brasil e outros países também. Agora, eles vão começar a lutar pela igualdade, por parar de acreditar que as pessoas nascem diferentes e é isso aí, né? Se hoje, por exemplo, eu cometer um crime, eu vou ser julgada da mesma forma que, por exemplo, o presidente do Brasil seria julgado, é porque, há séculos atrás, na Revolução Francesa, eles começaram a pensar nisso, a pensar em igualdade, a pensar que a lei tinha que tratar todos iguais. Então, assim, ainda vai demorar um pouco para a igualdade que a gente conhece hoje ser aplicada, mas esse ideal vai nascer com a Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, as pessoas vão começar a pensar, por que eu nasço camponês e a pessoa nasce nobre e é isso aí? Está errado isso. Todo mundo tem que nascer igual diante da lei. Então, assim, tanto que no final da Revolução Francesa vão acabar os títulos de nobreza justamente por causa disso, porque todas as pessoas vão nascer iguais em direitos. Então, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa ideia vai começar a ser pensada na França. Então, vocês estão entendendo a importância dessa declaração? Não se esqueçam disso. E também fizeram, né, o pessoal da Assembleia Constituinte fez a chamada Constituição Civil do Clero. A Constituição Civil do Clero foi super importante porque ela começou a separar a Igreja e o Estado, né? Começou a criar o ideal que a gente tem, inclusive até hoje, de Estado laico, né? De um Estado que não é ligado à religião, os líderes religiosos não mandam na política e todo tipo de coisa. Então, a Revolução Francesa vai começar a laicizar, a tirar a religião do Estado. Obviamente, as pessoas têm ainda liberdade de seguir a sua própria religião, mas religião e política vão começar a não mais se misturar, porque a França era muito católica e agora vai começar a perder isso. Muito bem, e agora, enquanto isso, em 1791, a França vai receber a sua primeira Constituição. A Constituição de 1791, que é, enfim, né, o pessoal da Assembleia finalmente fez uma Constituição que vai instaurar a monarquia constitucional na França. O que isso significa? A França continua sendo uma monarquia, né, o Luís XVI continua sendo o rei da França, mas agora ele tem que seguir a lei. E isso vai ser um marco muito importante, né, porque isso quebra com o absolutismo. Acabou o absolutismo, o rei não manda mais em tudo que ele quiser. Agora, o rei, ele até manda, mas ele manda dentro da Constituição. A Constituição está em cima do rei e não mais o rei em cima da Constituição, fazendo tudo que ele quer. Então, isso vai ser muito importante para a história da França. E, além disso, a Constituição, né, ela vai realmente colocar dentro da lei todas essas ideias da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A partir da Constituição, vai estar realmente na lei essa divisão dos poderes que eu falei, o direito à propriedade privada, né, que eu falei, o voto censitário. Então, o que que é o voto censitário, né? As pessoas, agora, todo mundo tem direito de votar, desde que possa comprovar uma certa renda. Então, assim, muita gente agora tem direito de votar, né, porque antes ninguém votava. Até porque não precisa votar porque o rei é hereditário, você não escolhe o rei, o governante que você tem. Mas o voto censitário não foi um avanço tão gigantesco assim, porque como só pessoas que têm renda, como só pessoas que têm dinheiro podem votar, a maior parte da população que era pobre na França ainda ficou de fora desse direito de voto. Isso vai mudar daqui a uns anos, depois vai voltar, vocês vão entender toda essa questão, mas a Constituição de 1791, ela traz o voto censitário. Você pode votar desde que você tenha renda. E a partir daí, né, a partir dessa Constituição, vai começar a implantação de medidas burguesas. Eu não sei se vocês se lembram da burguesia, né, toda essa classe de pessoas que tinham dinheiro, mas não tinham poder político, não tinham, assim, realmente influência, poder social, justamente porque eles não eram nobres. E a partir daí, a gente vai começar a ver na Revolução Francesa a implantação de ideias burguesas. Vamos falar sobre burguesia, vamos entender direito qual que foi essa questão dos burgueses na Revolução Francesa. Primeiro, quem são os burgueses, né? Os burgueses são pessoas que surgiram lá no final da Idade Média, que eram justamente pessoas, principalmente comerciantes, profissionais liberais, pessoas que eram ricas, mas não eram nobres. E isso era um problema para essas pessoas, né, porque pensa bem, eu sou uma burguesa na França, eu sou rica, eu tenho uma casa chique, eu tenho vários criados, só que eu não sou nobre, eu não tenho um título de nobreza, então eu não tenho poder, eu não posso interferir na política, eu não posso ter muitas posses, então assim, eu sou rica, mas eu não posso fazer nada com isso. E isso era um problema para os burgueses, por quê? Como eu falei, a sociedade era estamental, então não tinha nada que os burgueses pudessem fazer. Em alguns lugares, você até podia comprar títulos de nobreza com dinheiro e tudo mais, mas um problema que os burgueses tinham era justamente isso, eles tinham dinheiro, eles tinham uma certa influência, só que por eles não serem nobres, eles não tinham poder político. E inclusive faz muito sentido pensar por que foram justamente os burgueses que começaram a lutar pela igualdade na França. Agora vocês entendem isso, porque assim, pensa bem, o burguês, ele tem dinheiro, ele tem tudo, mas ele não é igual ao nobre, então ele vai começar a lutar pela igualdade justamente para que assim, a partir daí ele tem condições iguais, por exemplo, às pessoas nobres, ao clero, para realmente ter uma participação política e tudo mais. Então, a partir da Constituição de 1791, essas ideias dos burgueses, ou as coisas que os burgueses queriam implantar na França, vão começar a ser implantadas, né? A ideia de propriedade privada, que é algo que eles queriam muito, a ideia da igualdade, que é algo que eles também queriam muito, e todo tipo de coisa. E a partir daí a gente começa agora o momento de monarquia constitucional, né? O rei ainda existe, o Luís XVI ainda governa, mas ele está por baixo de uma Constituição. E eu nem preciso dizer que o Luís XVI não estava gostando absolutamente nada disso, né? Ele queria o poder dele de volta, ele queria ser soberano de volta, e ele começou a conspirar com outros países, especialmente com a Áustria, né? Para tentar retomar o poder dele na França. Então, o que ele fez foi justamente conspirar com a monarquia da Áustria, né? Fazer um acordo onde a monarquia da Áustria ajudaria ele a retomar o poder. E aí, em 1792, o rei Luís XVI tentou fugir para a Áustria, né? Ele estava lá na casa dele, fugiu para conspirar e tentar retomar o poder na França. Só que acabou que ele foi capturado, ele não conseguiu fugir, ele foi pego perto da fronteira, e ele acabou sendo preso. E aí vão começar várias discussões, né? Porque muita gente vai começar a falar, ou o rei traiu a França, né? O rei tentou abandonar o país, o rei tentou voltar atrás com os avanços da Revolução Francesa. Muita gente vai começar a defender o rei, então o rei vai ser uma questão aí complicadinha, até que vão matar o rei, mas a gente vai entender isso depois. E nisso tudo, agora a Assembleia Constituinte, né? A Assembleia da França, ela vai começar a se dividir. Porque antes, o pessoal se dividia simplesmente em pessoas que eram a favor do rei, e pessoas a favor da Revolução, né? Contra o absolutismo e aquela coisa toda. Agora, o pessoal revolucionário, né? A galera que fez, por exemplo, a queda da Bastilha, que está presente no movimento desde o início, eles vão se dividir. E agora que a gente vai entender realmente a diferença entre os jacobinos e os girondinos. Primeiramente, os girondinos, eles eram alta burguesia e a nobreza liberal, né? As pessoas que eram, assim, digamos, mais conservadoras, né? Que queriam menos reformas na França. E eles defendiam que tinha que limitar as conquistas populares, né? Que o povo não podia conseguir tudo que eles queriam. Eles defendiam também medidas liberais na economia e realmente a consolidação das vontades da burguesia, né? Principalmente porque os girondinos, a maior parte deles era ou a burguesia ou os nobres liberais, né? Os nobres que não eram a favor do rei, mas que mesmo assim não queriam perder os seus privilégios. E os jacobinos eram as pessoas mais radicais. Eles eram os profissionais liberais, a pequena burguesia, a população comum em geral. E eles queriam, assim, tacar fogo mesmo. Eles queriam proclamar república, queriam matar o rei, queriam ampliar as conquistas populares, queriam que todo mundo tivesse direito de voto. Eles eram, digamos, mais radicais. E a partir daí, inclusive, vai surgir uma coisa que a gente tem até hoje na nossa política, que é o conceito de direita e o conceito de esquerda. Por quê? Porque os jacobinos sentavam à esquerda do rei na Assembleia e os girondinos se sentavam à direita. E é a partir daí que vai surgir esse nosso conceito de esquerda e direita que a gente tem até hoje na política, né? A direita sendo mais conservadora, a favor de menos mudanças, a política mais liberal. E a esquerda sendo um pouco, assim, digamos, radical, querendo mais mudanças, a população comandando aquilo tudo. Então, essa ideia vem justamente daí, dos jacobinos sentando à esquerda e dos girondinos sentando à direita. E uma coisa muito boba, um macete que eu tenho para vocês, uma dica muito bobinha, mas que me ajuda muito a decorar, para você decorar a diferença justamente entre os jacobinos e os girondinos, quem são de direita e quem são de esquerda, é você pensar nas letras G e J. A letra G, né, ele está aberto para a direita. O G está virado para a direita e o J, a perninha dele, é justamente para a esquerda. Ou seja, os jacobinos são o pessoal da esquerda e os girondinos são o pessoal da direita. Uma dica muito boba, mas uma dica que salva vidas para vocês decorarem a diferença entre os jacobinos e os girondinos. E agora, nisso tudo, a situação da França vai piorar em relação ao exterior, a outros países. Como eu falei, o rei tinha tentado fugir da França, né, ele estava conspirando com outros países para tentar recuperar o poder. E nisso tudo, a Prússia e a Áustria assinaram uma declaração falando que eles queriam intervir na França para acabar com essa palhaçada de revolução. Porque assim, né, na época, a maior parte dos países da Europa eram monarquias absolutistas. Então, o pessoal dos outros países vendo os franceses tomando poder, vendo as monarquias caindo, era um risco gigantesco para os outros países, né. Porque pensa bem, você está vivendo uma monarquia absolutista, você vê o país do lado conseguindo vencer isso, conseguindo um governo maior, com maior participação, um governo melhor, você tem vontade de fazer isso também. Então, vários outros países, por medo da Revolução Francesa pegar, por medo deles mesmos viverem uma Revolução Francesa, começaram a ter medo daquilo e a querer voltar atrás. Então, nisso tudo, a Prússia e a Áustria se juntaram e decidiram que eles queriam intervir militarmente na França, né, meter um golpe na França para retomar as coisas, para fazer tudo voltar a ser como era antes. E aí, começou uma grande treta, porque uma parte dos franceses queria lutar contra a Prússia, né, queria lutar contra aquela situação para acabar com aquilo tudo logo, mas outra parte, né, achava que não, que seria um risco muito grande, né, que muitas vidas seriam perdidas, ia gastar muito dinheiro, aquela coisa toda. Só que acabou que eles fizeram a guerra mesmo assim e acabou que a França venceu, né. Por incrível que pareça, a França estava com uma crise econômica ainda, mas acabou vencendo e consolidou a Revolução Francesa. E aí, nisso tudo, quando a França acabou vencendo a guerra, foi descoberto de fato toda essa situação que o rei estava conspirando, que o rei de fato estava apoiando essas monarquias para invadirem a França, que o rei realmente estava indo contra o próprio país, né, para tentar retomar o poder. E aí sim, o rei foi julgado por alta traição. E nisso tudo, né, para vocês verem como que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, né, teve a guerra, descobriu que o rei tinha traído a França mesmo, eles acabaram proclamando a República na França em 1792 e mataram o rei. Foi tipo assim, tudo ao mesmo tempo, em questão de meses. Tiveram guerra, venceram guerra, mataram o rei, julgaram rei, muita, muita coisa. Por isso que eu estou falando que a Liga do Tempo é importante. Então, em 1792 vai começar o período da Convenção, né. A Revolução Francesa é dividida entre o período da Monarquia Constitucional, da Convenção e depois do Diretório. E a Convenção vai ser um período bem curto, vai durar só um ano, só que vai ser um ano cheio de coisas, né. Em 1792 vai proclamar a República, no início de 1793 eles vão matar o rei. Mas o importante é a gente pensar que quem tomou o poder primeiro foram os Girondinos, quem governou durante a Convenção foram os Girondinos. Então, a gente considera que começou, em 1792, a República Girondina. E assim, é interessante a gente pensar, né, porque foram os Girondinos que mataram o rei. Apesar de que quem queria que ele morresse mesmo fossem os Jacobinos. Mas é porque, como descobriu realmente que o rei estava indo contra a França, né, era um negócio que não tinha como defender o rei mesmo. E os Girondinos, mesmo que muitos dos Girondinos não quisessem a morte do rei, eles acabaram condenando o rei mesmo assim. E no ano seguinte, ou melhor, alguns meses depois, né, quem morreu também foi a esposa do rei, a famosa Maria Antonieta. Inclusive, a Maria Antonieta foi a mulher que falou a famosa frase, né, que coma um bolo, porque é um símbolo, inclusive, né, pra gente pensar como que estava a situação da França antes da Revolução Francesa. E tem uma lenda, digamos assim, né, um boato de que várias pessoas chegaram pra Maria Antonieta e falaram, rainha, rainha Maria Antonieta, não temos pão, não temos pão, estamos passando fome. E ela disse, ah, então se o pessoal não tem pão, que coma um bolo, né, que coma um brioche. E essa frase virou um símbolo da Revolução Francesa justamente porque o fato dela falar, ah, não, o pessoal está passando fome, não tem pão, então coma um bolo. Mostra justamente o tanto que a aristocracia, né, o tanto que a nobreza francesa estava 100%, nem aí, não estava tendo noção nenhuma do que estava rolando com a população. Então, só aí um parênteses que eu abri uma historinha interessante sobre a vida da Maria Antonieta, né, que a gente acabou de matar, inclusive agora, em 1793, ela vai morrer. Que Deus a tenha. E é isso aí. Mas, ainda em 1793, eu estou falando que é confuso. Primeiro, os girondinos tomaram o poder, né, teve a República Girondina, só que nisso tudo a Revolução começou a se radicalizar. Os girondinos, em 1793, acabaram perdendo o poder para os jacobinos. Então, os jacobinos tomaram o poder da República. E vai acontecer um tanto de coisa na França. A primeira coisa que vai acontecer vai ser a chamada Revolta da Vendéia, que foi uma revolta de camponeses, né, que os camponeses estavam sendo chamados para o serviço militar obrigatório. Muitos não queriam ir, então muitos camponeses se revoltaram, até mesmo porque a situação de crise econômica na França estava se mantendo ainda. Então, essa Revolta da Vendéia foi um movimento camponês, né, de indo contra o governo mesmo. Mas essa Revolta da Vendéia vai ser muito importante, vai ser famosa porque os jacobinos vão se apropriar dessa revolta, vão usá-la como desculpa para começar a intensificar o seu poder, para começar a governar de forma um pouco mais rígida. Então, agora na República Jacobina, né, agora que os jacobinos tomaram o poder, eles vão fazer muitas reformas, vão mudar muita coisa na França. A primeira coisa é fazer uma nova Constituição. Lembra da Constituição de 1891? Então, ela vai ser trocada agora pela Constituição de 1793, e ela vai finalmente instaurar o voto universal. Vai ser inclusive a única Constituição durante a Revolução Francesa que vai trazer o voto universal. E o que é o voto universal? Todo mundo pode votar. Infelizmente, naquela época, todo mundo ainda não incluía as mulheres, mas todos os homens têm o direito de voto. E isso foi importantíssimo, porque antes, né, o voto censitário, só a galera que tinha renda, só o pessoal que tinha dinheiro podia votar. Agora, todos podem votar. E também, a Constituição vai trazer o direito ao trabalho, né? Ela vai melhorar a condição dos trabalhadores na França, porque eles trabalhavam em condições precárias. A situação, principalmente dos camponeses na França, era uma situação muito precária, era uma situação muito difícil. Então, os jacobinos vão começar a tentar mudar essa situação. Eles vão fazer várias leis, vão começar a fazer, inclusive, reforma agrária, né? Porque pouquíssimas pessoas eram donos de terra na França, aquela coisa toda. Então, eles vão começar a fazer reforma agrária, eles vão fazer a chamada Lei do Máximo, onde eles colocam o preço máximo para os itens de primeira necessidade, né? O pão, o trigo, comida, itens de higiene, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o pão não pode passar de um certo preço, para garantir que todo mundo consiga ter acesso, principalmente à alimentação, né? Para acabar com a fome na França. É nessa época também que os jacobinos vão abolir a escravidão nas colônias que a França tinha. Então, assim, principalmente as colônias que a França tinha na América e na África. Agora não existe mais escravidão... Na França já não existia mais. Agora não existe escravidão também nas colônias francesas. E vai começar o chamado Período do Terror. E esse terror, né, que eu falei para vocês não confundirem com a época do Grande Medo, o terror é o que deu a grande fama da Revolução Francesa. Principalmente assim, quando a gente fala de Revolução Francesa, muita gente já pensa em guilhotina, em um monte de gente sendo assassinada, aquela coisa toda. E é agora que isso tudo vai começar. Por quê? Um nome importante que a gente tem que se lembrar que vocês têm que decorar da Revolução Francesa é um cara chamado Maximilien Robespierre. Robespierre era o grande líder dos jacobinos durante a Revolução. E nessa época da República Jacobina, na época do terror, ele que vai tomar o poder... Não tomar o poder, assim... Os jacobinos que estão no poder, mas na real quem manda mesmo é o Robespierre. Ele é meio que o presidente da França nessa época. E o Robespierre, ele... Inclusive assim, para quem tiver tempo, para quem tiver curiosidade, só para esse vídeo não ficar gigante, recomendo fortemente que leia os discursos do Robespierre. Porque o Robespierre fazia discursos muito eloquentes, discursos muito fortes, discursos muito emocionais, sabe? Onde ele realmente passava para a população... Ele falava o que a população queria ouvir, sabe? Ele falava que faria grandes reformas, como de fato ele fez, né? Falava muito contra a nobreza, falava a favor da igualdade, falava que todo mundo tinha que ter direitos iguais, todo mundo tinha que votar, aquela coisa toda. Só que o problema do Robespierre é que o Robespierre começou a ficar louco atrás de gente antirrevolucionária. Então, assim, a partir daí, o Robespierre vai começar uma verdadeira caça às bruxas, procurando pessoas que fossem contra a revolução, e vai começar a matar geral, a cortar a cabeça de todo mundo, que pode ser contra-revolucionário. E esse que vai ser o período do terror. Vai ser o período em que qualquer coisa que você possa falar, que você faça, que pareça que você é contra a revolução, pode te fazer morrer. Inclusive, o Robespierre vai perder o apoio, né? O período do terror vai acabar justamente porque ele vai matar tanta gente, que ele vai começar a matar os amigos dele, os colegas dele, o pessoal que também era jacobino, tudo com medo da revolução, de acabar com a revolução, né? Então, assim, a gente da história, a gente que lê os discursos dele, que lê realmente todas as teorias que os historiadores fazem sobre o comportamento do Robespierre, dá para perceber que tudo o que ele fazia, né? Era para meio que manter a revolução. Só que ele tinha um medo tão grande da revolução acabar de alguém em contra, que ele mesmo acabou sabotando o próprio movimento, sabe? Ele, para tentar manter a revolução andando, acabou que desandou a situação toda, porque ele via todo mundo como inimigo da revolução. Ele acabou dando mais poder para ele mesmo, ele acabou mudando a Constituição, falando que a Constituição, por exemplo, não se aplicava a ele porque ele precisava ter poder maior para garantir a revolução. Não sei se está claro o que eu falei, mas, por exemplo, eu sou a presidente do Brasil, eu tenho que seguir a lei. Só que o que o Robespierre falou foi, eu sou o presidente do Brasil, só que eu não tenho que seguir a lei, eu tenho que ir contra a lei para acabar justamente com o pessoal que quer que a lei acabe. Então, eu sou a presidenta do Brasil, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser, a lei não se aplica a mim, justamente porque eu vou matar as pessoas, eu vou ir contra a lei para garantir que ninguém vá contra a lei. Complicado? É complicado. Mas assim, gente, psicólogos de plantão, alguém precisa entender o que passava na cabeça do Robespierre. Mas, resumidamente, era mais ou menos isso que ele pensava, recomendo fortemente para quem tiver tempo de ler os discursos dele, porque esse vídeo já está ficando gigante, não vou falar mais sobre ele. Mas o período do terror foi isso, o período em que o Robespierre começou a matar todo mundo, começou a caçar pessoas contra a revolução, e foi por causa disso, justamente, que ele foi perdendo o apoio da população, porque o pessoal ficou assustado, né? Então, assim, tem relatos da época que falam justamente que as ruas da França eram vermelhas, de sangue, porque muita, muita gente... Assim, coisa de dezenas de pessoas eram guilhotinadas todos os dias. E então, como eu falei, o Robespierre acabou perdendo o apoio da população, né? Inclusive, o terror acabou com o terror, porque para acabar justamente com aquele movimento, é o que a gente chama de terror para acabar com o terror, porque para acabar... Falei acabar mil vezes, né? Porque para colocar um fim naquela matança toda, eles mataram o Robespierre, e mataram outros líderes que eram muito violentos. Então, o Robespierre, em 1793, foi preso, foi morto, e a partir daí vai acabar o terror e vai ter início o chamado Diretório. O Diretório vai ser o último período da Revolução Francesa, entre 1793 e 1799, que vai ser o governo que agora o poder vai voltar para as mãos dos girondinos, e só vai acabar quando Napoleão fizer um golpe de Estado. E assim, o Diretório é a parte mais simples da Revolução Francesa, porque foi um governo bastante estável. Os girondinos vão tomar o poder, vão voltar com o voto censitário, né? Então, acabou o voto universal, o voto universal vai ser só durante o período dos Jacobinos, Agora, para você votar, você mais uma vez tem que ter renda. Só que o governo dos girondinos ficou muito famoso, justamente porque foi realmente a consolidação, porque eles realmente colocaram em prática tudo o que a burguesia francesa queria, né? Eles realmente colocaram na lei, eles realmente fizeram todos os desejos que a burguesia queria, e por isso que o governo deles tem muita influência até hoje na França e tudo mais, aquela coisa toda. Mas não se enganem, não é como se durante o Diretório não tivesse morrido ninguém. Só que foram mortas muito, muito, muito menos pessoas, obviamente, do que morriam na época do terror. Então, assim, os girondinos continuaram perseguindo a posição, perseguindo os contra-revolucionários, mas nada comparado ao que o Robespierre e ao que o período do terror fez. Nisso tudo, uma coisa importante que eu tenho que falar é que durante o governo do Diretório vai acontecer um movimento importante chamado Conspiração dos Iguais, né? Vou falar bem rápido porque é muito rara alguma prova, o Enem raramente, acho que já cobrou isso só uma ou duas vezes, mas a Conspiração dos Iguais foi um movimento comandado por um cara chamado Graco Babouf, sei lá. Não sei pronunciar porque eu não sei falar francês, mas é esse cara aqui, o Graco, que ele fez um movimento na França que era de cunho socialista, inclusive, né? Antes mesmo do socialismo que a gente conhece hoje existir, mas ele chegou até a falar contra a propriedade privada, ele queria grandes reformas e o movimento, essa Conspiração dos Iguais, ela ficou famosa justamente por isso, porque foi a primeira demonstração de algo que hoje a gente chama de socialismo, né? Muita gente considera, inclusive, que o socialismo nasceu com esse movimento e com esse cara, o Graco. Mas acabou que o movimento não deu certo, ele foi morto anos depois, em 1797, e acabou que o governo do Diretório e a Revolução Francesa, meio que acabou, né? Em 1799, quando o Napoleão Bonaparte fez um golpe na França chamado 18 do Brumário, onde ele tomou o poder da França. E a partir daí, o Napoleão vai tomar o poder, vai instaurar um império na França, aquela coisa toda. Não vou falar do Napoleão aqui, porque esse vídeo já está grande, mas basicamente a gente considera que assim acabou a Revolução Francesa. Mas antes de acabar esse vídeo, a gente tem que falar sobre dois aspectos. O primeiro vai ser o grande simbolismo da Revolução Francesa e meio que a continuidade da Revolução. Esse primeiro aspecto da continuidade da Revolução é justamente isso, porque, historicamente, a gente pode falar que a Revolução Francesa acabou em 1799, né? O Napoleão tomou o poder, o Napoleão vai voltar atrás com várias coisas que a Revolução Francesa fez. Só que, mesmo assim, as ideias da Revolução Francesa continuaram. Tanto que, depois que o Napoleão sair do poder na França, eles vão restaurar a República, vai acontecer muitas coisas. Então, é importante pensar que o movimento pode ter acabado, mas as ideias da Revolução Francesa nunca vão morrer. Tanto que, até hoje, as ideias da Revolução Francesa fazem parte do nosso governo, da nossa vida, da nossa civilização. Então, a Revolução Francesa pode ter sido abortada pelo Napoleão, mas as ideias nunca acabaram. E outra coisa super importante também para falar é sobre o simbolismo da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi um movimento que instaurou muitos e muitos e muitos símbolos. Ela mudou o hino nacional da França, fez vários feriados nacionais. Eles, inclusive, tentaram instaurar um novo calendário, né? Laicização do Estado. Então, assim, a Revolução Francesa trouxe muitos símbolos, né? A música deles, a Marselha, que é uma música muito famosa até hoje, entre várias outras coisas. Mas o símbolo que eu vou falar, que é muito importante, que, se eu não me engano, já caiu neném, mas que tem grande chance de cair na sua prova, é sobre essa pintura aqui na tela, que se chama A Liberdade Guiando o Povo do Delacroix. Por que eu vou falar dessa pintura? Porque essa pintura está na maior parte dos livros de história. Eu tenho certeza absoluta que você já viu essa pintura alguma vez na sua vida. E ela é uma pintura que fala da Revolução Francesa, mas ela é uma pintura que tem uma mensagem subliminar. E eu vou falar dessa pintura justamente porque, se você for fazer uma prova a respeito da Revolução Francesa, tem uma chance gigantesca dela cair na sua prova, então, né? Só para garantir que você vai tirar uns pontinhos a mais, vou falar dessa pintura e explicar o significado dela para vocês. A pintura, nem estou com a pintura aqui na minha frente, mas já sei de cor, de tanto que eu já vi essa pintura na minha vida, ela é uma pintura que se chama A Liberdade Guiando o Povo. E, assim, uma coisa importante é você abrir o olho. A primeira coisa que você vê na pintura... Qual que é a primeira coisa que você vê na pintura? Eu, pelo menos, vejo primeiramente a mulher que está no meio. Inclusive, curiosidade, essa mulher da pintura foi a mulher que... A mesma pessoa, mas essa mulher da pintura simboliza justamente a liberdade. Então, assim, é uma pintura, obviamente, de cara, que retrata a Revolução Francesa, né? A liberdade está guiando o povo, o pessoal está indo atrás da liberdade, está sendo levado pela liberdade, né? A França não mais é governada por um homem tirânico, por um homem mau, por um rei absolutista, mas a França agora é guiada pela liberdade, né? Tanto que a bandeira, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, vocês não se esqueçam disso de forma alguma. Só que qual que é a pegadinha dessa pintura? A pegadinha dessa pintura é que essa pintura não foi feita durante a Revolução Francesa. Essa pintura foi feita em 1830, quando a França estava passando pela chamada Revolução de 1830, né? Que foi justamente um movimento que aconteceu na França anos e anos depois da Revolução Francesa, que acabou, tirou do governo um rei chamado Carlos II, que era um rei que o pessoal não gostava, para, a partir daí, tentar restaurar a República Francesa. Então, assim, essa pintura geralmente está nos livros, justamente na parte que fala da Revolução Francesa, mas é interessante pensar por que que nessa Revolução, por que que na Revolução de 1830, eles tentaram recuperar a Revolução Francesa? Por que que eles não fizeram uma pintura sobre a independência dos Estados Unidos? Por que que eles não fizeram uma pintura sobre a Idade Média? Eles fizeram essa pintura justamente para ela servir como símbolo, né? Para essa pintura inspirar os franceses de 1830 a tentar reproduzir o que foi feito em 1789. Então, assim, é importante que vocês, principalmente com a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa, ela mudou toda a história da humanidade, você sempre tem uma alícia na hora de olhar para pinturas, para charges, para todo tipo de coisa que se tratem não só da Revolução Francesa, mas de qualquer assunto. Inclusive, gente, olha aqui atrás de mim o que que tem, se não é o quadro da Liberdade guiando o povo, só que no caso, na capa do CD do Coldplay, né, que eles usaram essa pintura no CD Viva La Vida. Então, assim, como vocês podem ver, a Revolução Francesa, ela foi o símbolo de muitas coisas. Então, quando vocês olharem imagens, quando vocês olharem charges, vocês vão encontrar menções da Revolução Francesa em todo lugar. Então, principalmente você aí que está estudando esse assunto, fica esperto, tenha malícia e sempre procure referências à liberdade, todo tipo de coisa. Quando você vê uma mulher com o peito de fora e representada na liberdade, pensa na Revolução Francesa, gente. Me deixem cheia de orgulho, sejam bem maliciosos mesmo, porque se vocês procurarem, vocês vão encontrar a Revolução Francesa em absolutamente tudo. E assim, eu espero que a partir desse resumo, que eu sei que ficou muito longo, mas que é um dos resumos mais importantes desse canal, eu espero que você tenha entendido não só os eventos que aconteceram em 1789, mas que você tenha entendido também um pouco do mundo que a gente vive hoje. Porque se hoje eu sou igual ao presidente da República, é por causa da Revolução Francesa. Se hoje tem o Poder Legislativo, Judiciário e Executivo separados aqui no Brasil, é por causa da Revolução Francesa. Se hoje a gente vive uma República, em parte é por causa da Revolução Francesa. Então, eu espero que vocês tenham reconhecido não só a importância que a Revolução Francesa teve há 200 anos atrás, mas a importância que ela tem ainda hoje. Então, criem malícia, reconheçam a importância dela, porque realmente vocês vão encontrar missões a ela em todo lugar. E assim, sucesso na sua prova, no seu trabalho, tudo que você precisar fazer em relação à Revolução Francesa. E agora, para finalizar de uma vez por todas, porque eu sei que ficou longo, agora a gente vai fazer a linha do tempo da Revolução Francesa para você decorar de uma vez por todas, falando aí as datas, para você anotar e para você não se esquecer de absolutamente nada. Então, começando em 1789, a gente considera que foi o início da Revolução Francesa, em 1789 tiveram vários acontecimentos. Primeiramente, teve a reunião e a dissolução dos Estados Gerais, né? E também, a partir dessa reunião, houve também em 1789 o juramento da Sala do Jogo da Pela, a criação da Assembleia Nacional, que depois vai se tornar a Assembleia Constituinte. E também houve, em 1789, a queda da Bastilha e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vocês não podem se esquecer. Agora, em 1790, teve a Constituição Civil do Clero, né? Que foi aquele documento que começou a separar a Igreja e o Estado na França. Em 1791, o Luís XVI vai tentar fugir da França. Além disso, vão começar aquelas tretas que a França vai ter com a Prússia e a Áustria. E também vai ter a primeira Constituição da França, a Constituição de 1791, que vai ser a Constituição com voto censitário e que vai instaurar a monarquia constitucional na França. Em 1792, vai ter a guerra, né? A França vai entrar em guerra contra a Prússia e vai vencer essa guerra. E também vai ter o início da Convenção, que vai durar até 1795. E a Proclamação da República vai acontecer também em 1792. No ano seguinte, em 1793, o Luís XVI vai ser guilhotinado, né? Vão matar o rei por alta traição. Vai ter a Revolta da Vendéia, aquela revolta camponesa importante que eu falei para vocês. E vai começar também o início do terror. Os jacobinos vão tomar o poder e vão começar a matar todo mundo. Ainda em 1793, vai ter a nova Constituição, né? Aquela Constituição dos jacobinos com o famigerado voto universal. Vocês não podem se esquecer disso. Eles também vão matar a Maria Antonieta. E também vai morrer um homem famoso chamado Mará. Ele é famoso por causa dessa pintura aqui. Ele era um líder jacobino que foi assassinado por um Girondini em 1793. Em 1794, vai ter o fim do terror, né? O Robespierre vai ser morto e tudo mais. E em 1795, vai ter a nova Constituição, né? Aquela que vota com o voto censitário e aquela coisa toda. Vai ser o início do diretório. E vai ser aquela conspiração dos iguais, né? Do cara socialista, o Graco Babour, não sei. Que vai morrer dois anos depois, em 1797. E em 1799, vai acabar, entre muitas aspas, a Revolução Francesa. Com o golpe do 18 de Brumário, do Napoleão. Finalizamos, finalmente, a Revolução Francesa. Mil desculpas, porque esse resumo ficou gigantesco. Mas é um dos resumos mais importantes da história desse canal. Se você gostou, dê um mi piace, porque dá muito trabalho para fazer o vídeo. E também recomende ele para os seus amigos, para os seus colegas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido uma ou duas coisinhas. Também no meu Instagram, no dia que esse vídeo estiver indo ao ar, né? Nesse dia que você estiver vendo o vídeo, inclusive, eu vou postar também toda essa linha do tempo, para quem quiser tirar print e tudo mais. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal para ficar por dentro de mais novidades, para ver mais resumos de história. Muito obrigada pela paciência. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.